Olá e muito bem-vindos a mais este direto, está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. Estão com Pedro Souza ao meu lado para dar voz à análise do jogo, tenho o Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, estão duas grandes equipas frente a frente, grandes jogadores, tem tudo para ser o grande jogo. Vamos então dar o pontapé de saída. Entra ao globo, tenta isolar o colega, bom corta, afastar o perigo. Fora, fora, é lançamento. Ele entra com tudo, passo cumprido, bola em corrida junto à lateral esquerda. É um carrinho com muita classe em categoria, isola o colega com este passo. Esteve bem a defesa a contar, cruzamento da bola sempre a canta. Cai, vai bater. A defesa alivia, sem hesitar. Mais um pontapé de canto. Canto apontado por Gaetano. Salta para encontrar a bola. Gol! É tudo bem, fica. Bom canto e bom cabeceamento. É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-rede sem hipótese de lá chegar. Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora. A equipa entrou muito bem organizada. As duas defesas. O susto foi um preço bem simpático para pagar aquele erro de lá em instantes. Vira o jogo mais à esquerda. Marcaram um gol nos primeiros 10 minutos da partida. E faz um 1-0. Samários. Uma entrada bondosa. Fica a bola para trás da linha defensiva. Aitinga. Ricardo Van Rijn. Deslizou para fazer o corte. Desceu muito bem sobre o corte da esquerda do adversário, mas não tem linhas de passe. Sai. Passo longo. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Mitroglo. Não acertou do passe. Não calculou bem a força do passe para se encontrar com a desmarcação do colega. Passo longo lá para a frente. Parecia que o gol ia acontecer a qualquer momento, mas a equipa foi protegida pela sorte. Foi muito feliz esta intercessão. O lanço parecia perigoso. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passo muito perigoso. Passo errado. A bola sem o avançamento. Davi Klaassen. Bola para o flanco. Pode partir na direção da baliza. Mais uma demonstração de como se deve defender. Lança-se a bola com os pés. Bola com os pés. Já nasceu a bola. Está sozinho. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Tem tudo para fazer o golo. E é canto para o Benfica. Já é tanto que está ali para bater o canto. O tempo melhor a defesa. Remata de primeira. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurado outra função para a bola. Lança-se a bola com os pés. O jogo começa com o lançamento. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Samaris. Chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. Uma boa primeira parte. A vantagem é curta. Pena-se o golo. Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo, podem ganhar o jogo. 1-0. Vantagem magra para a segunda parte. O Benfica coloca-se na frente com a vantagem mínima. Está 1-0. De novo, muito sólida esta defesa. Tenta colocar nas costas dos médios. Manda um chutão lá para a frente. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. Entrou com tudo a bola, mas o lance é limpo. Joga a restante nas costas dos defesas. A bola encontra. Ricardo Van Rijn. Pode fazer o golo. Remate. Outra hipótese de golo. Procura outro remate. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Isola o colega com este passo. Não consegue fazer o passo a rasgar. É, a intenção estava lá, mas o passo não já vem escutado. Esta foi de qualquer maneira. Vai atirar para a beleza. Esta defesa não vacila. Mitroglula mata. Bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. Passa de costa a costa. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai matar. Vai matar aquela bola sem dono. Júlio César. Mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Aqui neste lance o atacante mostrou mesmo o instinto de gol. Percebeu que era um lance difícil para o guarda-redes e aproveitou muito bem. E o Fistautas. E o Fistautas. Garcela Gonzalez. Ricardo Van Rijn mete mais para a frente. Deslizou para fazer o corte. Recebeu a bola. Samaris faz o desarme. É uma boa intercessão no momento certo. Tem tudo para lançar o contra-ataque. O Ajax. Lá se livrou desta. Tenta isolar o colega. Chão. E então na balança. Já está. Vale tudo este gol. Fantástico. Soberbo. Maravilhoso. Estádio em pé a aplaudir. Fantástico. E voltam a estar na frente da partida. É um remato que demonstra um sangue de frio enorme. Abaixo de tanta pressão. Fazer este chapéu é fantástico. Agora tem um golo de vantagem. Trabalharam muito para dar a volta ao resultado. Agora é preciso gerir a fadiga e ter posse de bola para controlar a vantagem. Isola o colega com este passo. Vai tentar cruzar daqui. Garcela Gonzalez. Com o cruzamento. Luiz, este resultado está decidido, não é? Sim, o jogo complicou-se muito. Quando sofreram o último gol. É para um lançamento do Nila Trano. Bola com solidariedade para o ataque. Joga arrasteiro para as costas das defesas. O Lancerero. Bola longa para encontrar a desmarcação. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Schoen marcou por uma vez nesta partida. Garcela Gonzalez. Schoen tenta abrir uma brecha na defesa. Schoen! É um passo longo para o espaço. O guarda-redes chamou-lhe um figo.